Existe um mito, existe uma coisa errada que você precisa entender e quebrar. Que quantidade de esforço é melhor do que qualidade de esforço? Não é. A gente se esforça, é importante a gente se esforçar, mas se for com quantidade apenas, sem um foco, sem uma direção, uma pessoa que tem mais produtividade, que produz mais, que tem mais eficácia, ela performa mais. E o mercado tá cheio disso, de pessoas que trabalham, por exemplo, 4 horas por dia e dão resultado de pessoas que trabalham 20 horas por dia. Eu conheço pessoas que em 4 horas dão resultado de pessoas que não deram isso em uma semana, às vezes em duas, muitas vezes até em um mês. E essa pessoa é o que o mercado quer. Toda empresa quer um funcionário produtivo. E um funcionário produtivo precisa saber qual é a atividade que gera mais impacto. E por quê? Porque existem dois recursos que são escassos. O primeiro é o tempo. Existe pouco tempo. A gente só tem 24 horas por dia. O segundo é a energia. E o que eu tô vendo de pessoas por aí que chegam ao final do dia desgastadas, cansadas e com a sensação de que parece que não deu nada certo, é porque você não está gerenciando a sua energia.